é tudo bem meu rão é uma banha 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 ah ah 0 O que é isso? Tchau por ser levadura, mas de comeria fria é o que ele se lembra... é assim que o marito maneja ele não o marito se chama o marito é o marito o café é uma vez morada agora é ela porque aqui ele chega a gente agora é a segura de trigo esse tempo é o marito manigoso vai vir a barra o marito manigoso o marito manigoso cachorrinho, fiado puta fiado puta Eu vou fazer um monte de praia da CESA, Eu vou fazer um monte de praia e eu não quero serada. Porque eu amo você, por favor, você está falando em mim. Eu estou morto, você está morto. Eu estou morto, eu estou morto, eu estou morto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, tá tendo briga no vizinho. Bora, pega, coleira. Rapaz, você é fofoqueiro, menino. Minha nossa... Como que é a vida correndo atrás de motoboy? Fala aí pra mim. É legal correr atrás de motoboy? Seu cabra safado. Vai, eu... Sai! 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 Sai, meu chão! Sai! 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 Paçoca! Eu não acredito que você fez isso. Ai, meu Deus. Você pegou a nota de 50 reais, Paçoca. Cadê o outro pedaço? Olha isso aqui que você fez. Eu não quero saber de você comer dinheiro. Você tá achando que tá fácil assim? Ah, Paçoca. Não pode deixar você um segundo sozinho. Olha aqui. Olha aqui. Cadê a outra metade do dinheiro? Olha pra mim. Paçoca. Olha pra mim. É, você tem medo, mas não tem vergonha. Olha isso aqui. Não é brinquedo. Ah não, seu brinquedinho. Ah, corre seu safado. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma casa tomar... Bão, bão, bão da parada, né? Mas eu não sei. E você vai me prestar 50 reais. Vai ou não vai? Me prestar 50 reais aí, poxa. Vou pegar aqui 50. Rapidinho. Calma, calma. Pera aí. Pera aí. Calma, rapaz. Eu vou pegar 50 reais. Só 50. Só 50. AAAAAAAAAYYYY!!! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho